A tribo dos Uivadores Brancos Antes era uma tribo de orgulhosos guerreiros de Gaia Mas tiveram uma queda cheia de vergonha e desonra Esses lobisomens tinham origem celta E defendiam os caernes escoceses ao lado dos Fiana E o tótem que os regiam era o Leão Mas a sua sede de sangue os levou à queda e os corrompeu Decaíram quando encontraram um labirinto dentro de uma caverna O Labirinto Espiral Foram seduzidos pela possibilidade de enfrentarem a Uirne diretamente E pela glória que teriam se obtivessem vitória Então a maior parte da tribo desceu para o labirinto Mas quando emergiram de lá A tribo estava completamente insana e distorcida Dançavam agora a Espiral da Loucura Outrora essa que era uma tribo de orgulhosos guerreiros de Gaia Agora se voltaram contra ela E tornaram-se uma tribo sombria de lobisomens Que agora serviam aos propósitos de Uirne A tribo deixou de ser chamada de Uivadores Brancos E passaram a ser conhecidos como Dançarinos da Espiral Negra Porém as outras tribos de lobisomens chamam esses traidores de Bastardos de Gaia A queda desta tribo modificou suas formas de crinos Deformaram seus corpos Seu pelo se tornou negro e esverdeado E seus narizes ficaram como os de um morcego Os seus olhos possuem a cor de um verde doentio Ou de um vermelho alarmante Alguns conseguem escapar dessa forma retorcida E apresentam imensa beleza Com pelos de um branco muito puro Herdando algo da linhagem de seus desafortunados ancestrais Uivadores Brancos Eu jeghi Eu Como eu comecei a